Quanto aos substitutos do Danley e do Naldo, nós vamos trabalhar hoje à tarde, amanhã pela manhã. Já temos alguma ideia de quem possamos utilizar naquele setor. Acompanhando alguns jogos do Joinville pela TV, eu percebi que quando o Donato, que é uma das opções, joga pelo lado esquerdo, ele tem um pouco de dificuldade. E o Bruno Aguiar, em todo o tempo que eu fiquei aqui no Joinville, o Bruno Aguiar nunca atuou do lado esquerdo. E você também percebe pela reação do jogador quando você vai fazer algum tipo de trabalho específico, ele, de uma maneira até instintiva, já se posiciona do lado da perna dominante. O zagueiro que nós temos pelo lado esquerdo é o Vitor Oliveira, que eu conheço pouco, estamos trabalhando, com o Naldo. Estou gostando do rendimento dele, mas não tem nada definido ainda. Podemos ainda tentar uma situação diferente. Quanto ao substituto do Naldo, no jogo da quarta-feira contra o Inter, não foi uma surpresa a entrada do Naldo. Nós já havíamos trabalhado com ele na terça-feira e o Naldo já fazia esse posicionamento comigo. Hora revezando com o Anselmo, vocês viram que o entrosamento deles é tão perfeito que o Anselmo já no primeiro tempo deu algumas arrancadas e o Naldo, ele guarnece o setor. Isso é um comando que eu passo para eles, é uma liberdade que eu dou. E pelo entrosamento que os dois têm, eles fazem isso quase que automaticamente. E terminamos, o Anselmo chegou na entrada da área para finalizar antes de fazer o gol, para dar um passe. Sofreu uma falta. O Naldo também roubou uma bola, roubou várias bolas na entrada da área do Inter de Lages, fazendo a quebra da linha que eu falo, ele quebrava a linha. Nós estávamos no 4-2-3-1 e a partir do momento que um volante desse entra no meio do nosso meia de ligação, a gente passa a marcar no 4-1-4-1. E o Naldo e o Anselmo, eles coordenaram muito bem essa ação de pressão na marcação que nós fizemos. No jogo do Camboriú, eu optei pela entrada do Jones, porque na minha avaliação hoje o Jones se aproxima mais do Anselmo do Naldo, da característica deles. E ele foi muito prejudicado pela chuva que aconteceu minutos antes do jogo lá em Camboriú, o gramado praticamente todo alagado. E o Jones é um jogador que trabalha bem a bola, tem um poder de infiltração, jogador dinâmico. Mas só que para esse jogo de Lages, além dessa minha opção que eu fiz pelo Naldo, o Jones ele apresentou nos exames que nós fizemos um excesso de desgaste físico. A entrada do Diego Felipe no jogo e aí, às vezes, muitas pessoas não entendem da cabeça do treinador. Eu optei a lei de manter o sistema tático ali, manter as duas linhas de 4 com o Diego Felipe saindo pelo corredor. Eu optei pelo Diego também pela estatura dele. A estatura, porque eu perdi o Naldo na expulsão e o Inter do Lages tinha dois zagueiros de 1,90m e estava explorando bastante a jogada aérea. E aí o que eu falo? Acabamos tomando um gol de bola parada. São dois grandes jogadores, resumindo a tua pergunta. Tanto o Jones como o Diego Felipe vão nos ajudar bastante na temporada, eu não tenho dúvida disso. Mas essa decisão vai ficar para minutos antes do jogo. Emerson, a gente sabe que a Chapecoense tem tudo para conquistar esse primeiro turno, mas do outro lado a gente vê que também é notória a evolução do Joinville sobre o seu comando. A pergunta é bem simples. As duas equipes hoje estão no mesmo nível ou a Chapecoense está um nível acima? Não, não tem aqui que ter a soberba. E não vou estar aqui sendo hipócrita e estar mentindo para vocês, para o torcedor de Joinville. Hoje a Chapecoense está acima de Joinville. Certo? E volto a repetir, hoje nós não temos uma equipe pronta para brigar pelo título. Nós temos que melhorar bastante. Inclusive, antes de eu vir para cá, o João estava lá na sala da comissão técnica e nós estávamos conversando sobre os erros, estávamos vendo o vídeo e tem muita coisa para arrumar. Um termo que eu utilizei, até para um colega meu que eu falei ontem, que jogou ontem e eu conversei com ele após o jogo, eu usei o termo seguinte, nós temos muita pedra que quebrar ainda. Muita pedra que quebrar. E um termo que o professor Ramírez utilizava, que eu passei a usar com os jogadores. O trabalho que nós vamos fazer aqui é de descarregar um caminhão de paralepípedos sem luvas. Não tem sem luvas. Então, tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Aconteceram, houve a evolução do posicionamento, principalmente no 10 contra 10. Mas, a partir do momento que nós ficamos com um jogador a menos, apareceram alguns defeitos de marcação grave, alguns espaços que não poderiam acontecer. Que só o trabalho, a médio e a longo prazo, que nós vamos fazer as correções. Então, já vamos atacar nesses problemas que nós detectamos. Corrigi-los ao máximo, para que o Joinville chegue naquele estágio de uma equipe bem posicionada, organizada e eficiente. Se nós tivéssemos sido eficientes no primeiro tempo, talvez nós tivéssemos uma gordura para administrar o segundo tempo. Não tivemos e sofremos muito no segundo tempo, em virtude do mau posicionamento que a equipe teve. Então, vamos mostrar as imagens, vamos trabalhar, vamos fazer a prática ali. Porque, para vencer a Chapecoense no domingo, nós vamos ter que fazer uma partida muito concentrada, muito atento nos detalhes. O Joinville vai ter que estar. Porque é uma equipe que, se vocês perceberem, e vocês vêm acompanhando os jogos da Chapecoense, ela está sobrando no campeonato e não está jogando o seu limite ainda. É que ela não está fazendo, com todo respeito aos adversários, ela não está fazendo força ainda. Ela não foi verdadeiramente exigida. Então, esperamos que no domingo a gente possa fazer uma grande partida, possa apresentear o nosso torcedor que já está ansioso por uma vitória e pode saber que o sentimento é o mesmo do nosso lado aqui, porque o Joinville é uma equipe vencedora e já passou do momento para dar da equipe reagir na competição. E, com o apoio do nosso torcedor no domingo, eu acredito que vamos escrever uma história diferente. O Emerson, você falou em concentração e você sempre usou essa palavra concentração e, no final do jogo, alguns jogadores falavam muito da desatenção, desatenção principalmente naqueles gols do Inter. Você acha que essa desatenção tem tudo para ser, por ser o início de temporada, pelo jeito que o time está no campeonato, ou não teria que ter algo para detectar ainda em relação a essa concentração toda? Juliano, isso parte de dentro para fora. Você estimula, você mostra os vídeos, você cobra. Sou um cara que estou sempre no ouvido do jogador ali, cobrando. Estou trabalhando hoje com um auxílio técnico que me conhece, que trabalhou com categoria de base. Então, o Emerson Nunes é muito parecido comigo em várias coisas. Ele é um cara detalhista, então ele está sempre cobrando, parando o treinamento. Vocês não se assustem não quando eu estiver observando o treinamento e ele comandando, porque ele parte da mesma linha que eu acredito, como outros treinadores que estão destacando agora, caso o Raul Cabral também, o Fernando Gil que está lá com ele sendo auxílio técnico. Então, é uma linha de trabalho de treinadores que vieram da base e quem trabalha na base, assim como o Fabinho, que trabalha aqui no Joinville, é muito detalhista. O Joinville talvez não tenha uma grande captação na base, falta alguma condição de trabalho para os meninos, mas vocês viram até onde o Joinville chegou. Aquilo ali é trabalho do Fabinho. Não é só para qualidade individual de jogadores, é trabalho do Fabinho e da comissão técnica dele. Então, essa concentração você vai fazer com que os jogadores tenham a partir do momento que eles passem integralmente a acreditar no trabalho. E é o que eu falo para eles, se eu pegar minha filha no colo e jogar para cima, ela não vai se preocupar, porque ela sabe que eu não vou deixar ela cair no chão. Então, eu tenho que ter essa confiança no companheiro. Então, o meu lateral, ele vai adiantar para marcar o lateral, o outro zagueiro tem que estar na cobertura. Eu vou adiantar a linha de marcação? Não, o meu companheiro vai roubar e eu vou ser no contra-ataque. Então, essa confiança você tem que ter em si no teu companheiro. Não vai se conseguir isso do dia para a noite. É com trabalho. Volto a frisar. Porque uma coisa que você demora para adquirir é a confiança. Você demora para adquirir a confiança. Mas para perder a confiança é um simples gesto, uma simples atitude. Então, às vezes o jogador está confiante, sai para jogar, o teu goleiro joga com o teu zagueiro e o teu zagueiro perde uma bola. Isso pode acontecer. O erro faz parte do jogo. E aí, na sequência, o que ele faz? Tira o time e bate a bola na frente, porque ele perdeu a confiança no companheiro. Então, isso não pode acontecer. Então, estamos trabalhando muito em cima disso aí. Vamos melhorar. Já houve um acréscimo. Mas volto a dizer, está muito longe ainda daquilo que eu acredito que o Joinville pode render. Com os jogadores que estão aqui. Esses jogadores que estão aqui podem render mais. Eu não tenho dúvida disso.